O vídeo mostra o primeiro criminoso chegando na portaria. Ele conversa com o porteiro durante alguns segundos e consegue entrar no prédio. Logo depois ele volta e busca o comparsa. Nesta outra imagem, dá para ver os dois subindo pelo elevador. Eles vieram até o décimo andar. Invadiram um dos apartamentos deste prédio que fica no setor oeste. Neste momento, está sendo trocada a porta. Um prejuízo grande, além dos produtos que foram roubados. A Eugênia é proprietária aqui do apartamento e foi surpreendida. Você não estava em casa, né? Não, eu sou professora, eu estava na minha escola à tarde. E quando eu cheguei, já estava a porta de jeito, a minha cachorrinha trancada. E eu não sabia o que estava acontecendo, porque estava uma sujeira danada. Aí eu fui, logo, no primeiro momento, eu peguei a minha cachorrinha, tirei ela e comecei a gritar. A minha reação foi essa. E o vizinho saiu, a outra vizinha também saiu. E eu perguntei o que estava acontecendo. Eles falaram que... Aí eu falei, meu Deus, eu fui assaltada, eu fui assaltada. Porque aí minhas roupas já estavam desse jeito, que vocês podem entrar e observar. Como a porta está sendo trocada, para entrar aqui, a gente tem que se abaixar. E dentro do apartamento, tudo foi revirado. Aqui, olha, a Eugênia está mostrando para a gente. Vamos tentar chegar aqui, certo? Deixa eu arredar aqui para você passar. Olha só, tudo revirado. Do jeito que os criminosos deixaram. Não, isso aqui eu ainda dei uma organização. Aqui está organizado. Estava pior ainda? Estava pior. Eu mandei as fotos que dá para você observar. Isso aqui foi só para dar para eu entrar dentro. Não tinha como. Isso aqui estava cheio de roupa do lado de fora. Essas cortinas aqui, eles jogaram alguma coisa que quebraram a cerâmica. Eles pegaram as semijóias todinhas, aquela caixinha de semijóias. Levaram tudo. Levaram tênis. Levaram mochila de marca. Meus óculos, eles deixaram só os cases. E também dos relógios. Levaram mais de oito tipos de relógios que eu colecionava. E dinheiro não tinha. E foi essas coisas. Eles tiveram tempo para agir? Tiveram uns 30 minutos aqui dentro do meu apartamento. E 20 minutos depois eu cheguei. O prejuízo somando os produtos que foram levados, a porta que foi danificada também. Você já chegou a calcular? Uns 15 mil reais. Uns 15 mil reais de prejuízo. Sem falar no emocional. Quanto você paga aqui de condomínio? O condomínio meu vem 380 a 400 reais. Mas aí nós pagamos um seguro também, que é o seguro do prédio, né? Que é segurado contra roubos, contra essas coisas. E agora, quem vai arcar com esse prejuízo? Eu espero que o condomínio arque com esse prejuízo, porque passou pela portaria. Eu, estando trabalhando, quem tem que fazer a minha segurança é o prédio, né? É o apartamento. É os condomínios, o síndico, né? Então, eu busco a responsabilidade para eles. Você optou por morar em apartamento, até por conta da segurança também? Justamente, por causa da minha segurança. E agora, quando precisar sair de casa de novo, deixar o apartamento vazio? Não, não consigo. Eu estou traumatizada, não consigo. Não sei como que eu vou trabalhar na segunda-feira, porque até então ainda não fui trabalhar. E meu marido mora fora, eu não sei, não consigo. Não sei o que eu vou fazer, não tenho segurança. Ele chegou falando que era parente, um morador? De momento algum, vocês desconfiaram de nada? Não, no momento a gente nem desconfiaram. Achou que o técnico estava certo.